Oi Camila, tudo bem? Vamos assistir aqui a filmagem da semana passada, tá? Mesmo esquema que a gente sempre faz, primeiro eu vou soltar o vídeo pra você ver e depois eu passo de novo com os comentários, tá bom? Bora lá! Vai! 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 Aí, bem legal, excelente filmagem, tá? Muita coisa boa, tá nadando super bem, mas vamos sempre buscar aqui o que melhorar, né? Então, primeiro eu vou falar da sede de borda, você empurra bem a parede, né? Mas eu, particularmente, não gosto muito da maneira que você faz a parte submersa. Você tem muita qualidade de ondulação, você tem o quadril bem solto, você consegue fazer o movimento correto, mas eu acho ele muito pausado. Olha só! Vou contar, ó. Um, dois, três, quatro... Foram cinco, na verdade, né? Ondulações. Mas você viu que eu contei? Um, dois, três, quatro... Eu queria que você fizesse essa ondulação um pouquinho mais constante, um pouco mais rápida, né? Então, eu teria que estar contando assim. Vamos supor que você fizesse seis ondulações. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E não um, dois, três... Entendeu? Então, só na contagem a gente repara como o movimento fica um pouco lento, muito pausado, tá? Então, tentar ser um pouquinho mais veloz mesmo. Colocar mais potência e continuidade nessas ondulações. O nado de borboleta tá muito bom, né? Bem coordenado. Mesmo assim, ó. Colocar aí dois detalhes. Primeiro, na hora de fazer essa segunda pernadinha aqui, ó. Tentar dobrar um pouquinho menos o joelho, tá? Tentar fazer a pernada não chega a ser reta, tá? Você vai ter que dobrar um pouquinho o joelho, mas um pouquinho menos do que isso, tá? Pra alterar um pouquinho menos a posição do corpo e o nado tá indo sempre pra frente, né? Você não tá subindo e descendo. Então, tenta dobrar um pouquinho menos o joelho aqui nessa segunda pernada. E cuidado pras mãos não entrarem juntas aqui, tá? Tentar entrar mais ou menos, ó. Nessa distância já tá entrando a mão. E daqui pegar água pra trás. Pra você não juntar, ia ter que pegar, ó. Pra fora, fora, fora. E depois pra trás. Isso aqui faz cansar um pouquinho mais. Então, por exemplo, né? Vai nadar ali um 400 medley. Na primeira parcial de sem borbo. Às vezes chega no último 25, o braço já tá cansado. Pode ser muito por causa disso aqui, né? Então, se você fechar um pouco menos lá na frente. E já começar a abraçada pra trás. E não pra fora. E depois pra trás. É importante, tá? É algo pra se concentrar aí no borboleta. E ir sempre buscando, dia a dia. Até sentir que melhorou. Por costas. Dois, três, quatro. Viu? Mesmo lance da contagem, tá? Fazer um pouquinho mais rápido essa ondulação. Peraí que voltou pro borbo aqui. Deixa eu passar rapidinho. E a gente já chega no costas. Então, já falamos sobre as ondulações. O costas foi um lado que foi muito bem no final do ano passado, né? É claro que isso gera uma empolgação também pra gente. Ó, posição de cabeça, ok. Talvez deitar um pouquinho mais. Mas, eu vejo que também funciona. Você sente bem nadando assim. Mas, conseguir deitar um pouquinho mais é melhor, ó. Pro seu olhar não ficar direcionado pra cá. E um pouquinho mais pra cima. Tá bom? Então, eu vou deitar um pouquinho mais a cabeça. E, ó. Cuidado pra não trazer a abraçada fazendo um círculo, né? Ó, com a palma da mão virada pra dentro. Tenta deixar os dedos apontando sempre pra fora em toda a parte da abraçada. E a palma da mão pra trás, empurrando água nessa direção, tá? Então, tá sempre empurrando água nessa direção. Repara que aqui no final você traz um pouquinho pra dentro, tá? Então, esse finalzinho que você empurra nessa direção é interessante, tá? Vamos colocar a mesma energia que você vem fazendo. Aí que tá nadando muito bem. Agora, o nada de peito. Depois de muito tempo, né? A gente conseguiu aí melhorar essa abraçada. Então, ó. Tá pegando água legal aqui. Não tá passando muito o cotovelo. E a recuperação, tá? Agora que você tá pegando água legal no começo, tenta ter cada vez mais profundidade também na abraçada, tá? Não deixar ela ficar rasa. Então, sempre pegar bastante água. Sentir que tá realmente pegando bastante ali. Perna tá bem legal. Não vou falar nada. E aquele bom e velho encaixe de cabeça, né? Então, ter sempre atenção pra não ficar com a cabeça alta. Tá bom? Tá andando bem aí o nada. Eu tenho mania de contar o número de braçadas, né? Ali você fez nove braçadas, né? Sem acelerar muito. Então, é um número bom. Mostra que tá eficiente. Aí é cada vez pegar mais água ali no braço. Continuar recuperando do mesmo jeito que você tá fazendo certo. E sempre encaixar bem a cabeça, tá? E pra fechar aqui o crawl. O mesmo esquema das ondulações, ó. Vamos voltar só pra fixar bem na sua memória. Que eu acho que isso aqui é muito importante pra você, ó. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro. Então, você vê que é o mesmo tipo de contagem que foi lá no borboleta e até no costas. Tá? Então, um, dois, três, quatro. E não um, dois, três, quatro. Tá? O nada tá excelente. Você tá nadando muito bem o crawl. Ó. Segurando bem o braço de apoio. Respiração baixa. Braço grande aqui. E na finalização também. Perna constante. Tá tudo no lugar, né? Basicamente, tá tudo certo. Tá nadando bem. E aí fica como... Deixa eu soltar até o final aqui. Aí fica como recomendação principal pro crawl, Camila. Quando a gente for fazer a série de resistência, né? Então, por exemplo. Um 15 de 100, né? X de 200. Uma série de segunda-feira que é mais longa. Sempre tenta manter essa qualidade técnica. E não deixar o nada ficar muito lento. Muito pausado. Tá? Acostuma o seu corpo a tá ali sempre rendendo. Sempre produzindo. Porque é isso aí que vai fazer... É... Você ficar muito bem preparada pras provas. Tá? De um modo geral, tá muito boa a filmagem. É... Lembra que... Acertar esses últimos detalhes técnicos faz a diferença. Tá? Pode ser ali a cereja do bolo, né? Mas... Tudo isso tem que vir acompanhado de... Pegada nos treinos, né? Esforço físico. Você tá indo muito bem nisso. Você quer cada vez mais. Tá? A gente acredita muito em você. Tá nadando muito bem. Então... Vamos continuar buscando. Tá? Você terminou ano passado com... Ótimo brasileiro. Ótimo paulista, né? Nadando super bem. Então, que isso te dê motivação pra... Pra fazer um grande ano. Tá bom? Você cuida bastante. Ótimos treinos. Até mais.